Vamos agora percorrer por algumas localidades históricas com a peregrinação litúrgica que prosseguiu nesta semana nos lugares santos relacionados à paixão de Cristo. Desta vez, as orações foram na Capela da Flagelação e na Igreja de Lázaro, em Betânia. Na Capela da Flagelação, em Jerusalém, a coroa de espinhos, permeada por rosas de cristais por onde entra a luz, indica que, diante da dor, prevalece a esperança. O local onde Jesus foi açoitado e condenado assinalou a terceira estação da peregrinação quaresmal, tradicionalmente vivida na Terra Santa. Padre Stefano Valram presidiu a missa e a oração das vésperas, a conduzir a homilia a Padre Luiz de Maria Epicoco, que, em sua reflexão, falou sobre a fecundidade da dor. Este é o lugar onde Jesus experimenta esse tipo de sofrimento que beira o desespero e que nos ensina, assim como no abandono do Getsemane, a ofertar. E isso muda tudo, ou seja, é preciso saber viver o sofrimento. Não explicá-lo, mas torná-lo possível, humano, fecundo. A quarta estação da peregrinação litúrgica de quaresma aconteceu aqui, em Betânia, terra dos amigos de Jesus. Neste local, aconteceu a prefiguração do que estava para acontecer com Cristo. Entre os presentes, representantes da pequena comunidade cristã local, formada por cerca de 30 famílias. Aqui, a missa foi presidida pelo secretário-geral da Cussoja da Terra Santa, Padre Davi Grenier. A reflexão foi, novamente, guiada por Padre Epicoco. Jesus foi capaz de dar sua vida por Lázaro. Ele ressuscita Lázaro e, daquele momento em diante, é condenado à morte. E acontece como que uma troca. Lázaro é salvo e Jesus morre, nos mostrando, assim, em que o amor maior é sempre concreto, nunca mistrato. Após a missa, o evangelho que narra a ressurreição de Lázaro foi lido diante da entrada de seu túmulo, longe em seguida. Todos tiveram a oportunidade de entrar e rezar. Para os peregrinos, que têm o privilégio de viver a quaresma na Terra Santa, uma experiência inesquecível. A gente veio do Brasil e ouve muitas das coisas através dos evangelhos, mas aqui a gente vive, a gente está onde Jesus caminhou. Pude ver, pude tocar nos lugares, pude sentir de maneira muito mais viva, muito mais profunda e pude sentir, principalmente, que esse Jesus é real. Que bom poder experimentar, vivenciar a espiritualidade na Terra Santa, né?